E aí pessoal, Vlad na área e sejam muito bem-vindos na segunda parte do nosso vídeo aqui Passando 24 Horas na Mata E galera, se vocês ainda não assistiram a primeira parte, corre lá que o vídeo tá disponível aqui no canal E outra coisa, também aproveitem pra conferir se vocês estão inscritos no canal E se vocês ainda não tiverem, clica no botãozinho vermelho ali embaixo Pode clicar, se inscrevam que vocês não vão se arrepender Porque pessoal, essa série de acampamentos tá só começando Vai ter muita coisa louca, como por exemplo acampamento em caverna, acampamento em praia, acampamento em deserta Enfim, se inscrevam no canal e é lógico pessoal, dessa vez a gente realmente merece Capricho no like, lindão Bom, bora aqui pra segunda parte, desfrutem que eu tenho certeza que vocês vão curtir E aí pessoal, Vlad na área e galera, hoje vai começar a maior aventura aqui do canal Porque finalmente pessoal, eu vou pagar aqui a promessa que há um tempo atrás E hoje a gente vai acampar na mata Eu vou passar 24 horas completamente sozinho dentro de uma mata aqui nos Estados Unidos E pronto galera, foi uma longa jornada, mas finalmente cheguei aqui no parque E como vocês podem ver, esse daqui é o limite até onde eu posso vir com o meu carro Depois disso, só entrando a pé no meio do matagal e é exatamente isso que a gente vai fazer galera A gente tá cercado, cercado por mato ao redor, é o único decampado Eu acho que o que eu vou fazer agora galera, é tentar armar minha barraca Aê! Conseguimos? Ok pessoal, aqui não tem muito segredo, eu tô com a água aqui Essa fogueira tá muito boa Vou colocar aqui Para misturar tudo que tem aqui, foi o pacote inteiro então E agora, vamos misturar bem E depois a gente vai ter que deixar 10 minutinhos cozinhando ali no fogo Aqui tem uma placa, o que vocês estão vendo aí? Avisando dos alligators É isso aí pessoal, o sol já tá quase se pondo Vou começar a arrumar as coisas aqui, para ficar na barraca um pouquinho Vou pegar aqui as coisas galera, já vou para a barraca e vou ficar lá pelo menos mais uma horinha Porque eu já alimentei o fogo Já posicionei minha lanterninha aqui em cima E galera, agora é só dar uma relaxada Eu vou voltar assim que estiver escurecido já Mas eu vou ficar por aqui Eu tinha pensado em fazer meio como se fosse um time lapse com a câmera lá fora Para ninguém falar que é fake Mas pessoal, depois de tudo isso aqui que eu fiz Se alguém vier falar que é fake Eu vou ficar feliz Enfim, eu não me importo Eu tô acampando aqui Vai ser o acampamento mais legal que eu já fiz na minha vida Eu nunca acampei fora de uma barraca E o céu tá bem claro Então com certeza eu vou acordar no meio da noite Para dar uma olhada nas estrelas Enfim, vou ler um pouquinho aqui E depois vou dar uma descansada Eu volto quando for dormir Bom galera, agora escureceu para valer mesmo, viu gente Não sei nem se vocês conseguem me ver direito Tá tudo escuro lá fora E eu vou ter que sair agora, são mais ou menos 7 horas da noite Para colocar mais lenha na fogueira ali Vai ser a primeira de muitas Bom, vamos lá E aí eu vou tentar dormir um pouquinho Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás É porque aquele cobertor Ao invés de me cobrir com ele Eu resolvi colocar aqui atrás para fechar a barraca E aí agora eu tô me sentindo um pouquinho mais seguro É Só um pouquinho porque é meio assustador, cara Tá tudo escuro lá fora E meu Tá cheio de mosquito aqui agora, meu Vai ser realmente a noite mais longa da minha vida Saca só o breu que tá Vamos ver o fogo aqui E aí Colocar mais lenha E a gente vai mantendo Não tem segredo, é só jogar a madeira ali E cada uma dessas daqui dura Mais ou menos uma horinha Beleza Agora vai começar a pegar E a fogueira vai ficar acesa por mais uma horinha Eu acho que não vai dar pra ver Mas tá bem estrelado O céu, cara Ai, ai É De dia eu tava tranquilo Eu tava corajoso Mas agora que não dá pra ver Nada, cara Dá um pouquinho de medo sim, gente Olha só a quantidade de bicho aqui Olha só isso aqui Só os mosquitos E meu Eu tenho uma coisa legal aqui Que eu queria até testar Eu nunca testei isso Ao ar livre Vocês não devem estar vendo nada Mas eu também não tô Então tá tranquilo Eu tenho aqui Aquelas Bastonetes que você quebra E eles fazem luz Eu quero ver o quanto que eles iluminam Vamos lá Vou acender em 3, 2, 1 Uou Olha que legal, gente Ilumina bastante Até acho que ilumina mais do que A minha lanterninha Que vocês podem ver Ele tá pendurado Dentro da barraca Bom Eu vou jogar ele Aqui no caminho Pra eu conseguir me achar A noite Tá ali É relaxante Porém Realmente é Assustador Cara Enfim Eu vou pra barraca Que tá quentinho lá E vou tentar dormir um pouquinho Galera Que já tá escuro aqui Quanto mais eu conseguir dormir Melhor Matei um mosquito Tava na câmera aqui Tadinho Enfim Partiu dormir, galera Tô muito, muito cansado Eu coloquei meu despertador Pra me acordar daqui É uma horinha E aí eu vou lá Colocar lenha Provavelmente lá Pelas 8 horas da noite E vou ficar fazendo isso A noite inteira Bom Vou dormir aqui, pessoal Falou E galera Eu sei que vocês vão achar Que é zoeira Mas agora são mais ou menos 7 e meia da noite Eu já troquei até a lenha aqui Mas olha ali, galera Não sei se vocês conseguem ver Enfim Eu acordei com um barulhão Aqui na clareira E meu Eu levantei tão correndo Peguei meu espelho de urso Levantei no gás mesmo E na hora que eu saí Eu vi Um gambá Aqui em cima do lixo Ele saiu correndo Correndo, correndo Mas foi Assustador, cara Enfim Tem que ficar esperto Que essa barraquinha aqui É muito simples Bom Eu acho que Você já estava esperando Por essa aí De escutar um barulho Aliás, é impossível Você vir Para a mata E não escutar Barulho nenhum De animais, né Muito legal, cara Muito legal Muito assustador Mas Está tudo bem Aparentemente está tudo bem Eu acho que eu vou tentar pegar Mais alguma lenha Por aqui E eu vou deixar o fogo Um pouquinho mais forte Para Afastar qualquer animal também Então vou fazer isso agora E vocês vão ver Essa fogueira subindo E aí Sei lá Com a fogueira mais alta Eu vou conseguir ficar Mais algumas horinhas Dormindo E acordar Sei lá Uma meia noite Para colocar lenha De novo E aí mantendo Mas, meu Eu achei que ia estar Bem estrelada Mas não está tão estrelada Assim Tem bastante estrela Mas A lua É inexistente hoje Não tem lua nenhuma Então Está bem escuro, cara Está bem escuro E aquela lanterninha Que eu falei Que era uma porcaria No fundo é boa Enfim Vou pegar mais lenha Para alimentar bem o fogo Já aumentei aqui O nosso fogo Coloquei bastante madeira Mas Para conseguir alimentar ele Durante a noite inteira Eu não tenho muito mais lenha não Até tenho bastante Mas eu precisaria pegar Mais um pouquinho só Porque eu acho Que esse foguinho Agora vai durar Algumas horinhas Pelo menos as brasas ali Bom Vamos atrás agora De lenha Na escuridão Para o lado Onde veio barulho Por cima, hein, gente Eu estou com duas luzes Uma na minha cabeça E a outra Na minha mão Estou com meu facão E meu spray de urso Mas eu sinto Que se eu ver um urso aqui Vai ser muito em cima da hora Vou ter que lutar com ele Bom Lembrando, galera Não tentem fazer isso Sozinhos, hein Eu estou completamente Sozinho aqui E eu estou com a câmera ligada Porque me deu um pouco de medo E aí pelo menos Eu tenho alguém Para conversar, né É eu mesmo Mas beleza Eu lembro que eu tinha visto Umas madeiras grandes Para cá O bom é que não tem risco De eu me perder Porque dá para ver A luz da barraca ali De longe, longe, longe Enfim Só espero que o gambá Não entre na minha barraca Enquanto eu estou fora Aqui o mato Começa a ficar bem mais fechado Mas vamos lá Acho que eu tinha visto Umas madeiras aqui Na espinha Armadilha natural Por isso que é sempre importante Você sempre andar Com Um facão Aqui parece que tem madeira Ah, tem Eu vou pegar madeira aqui, galera Que eu só estou com uma mão Eu vou colocar o celular no bolso aqui E vou coletar lenha Bom, pessoal Agora já são mais ou menos Umas nove horas da noite Eu fiquei uma meia horinha lá fora Ainda Respirando um pouquinho O ar puro E Eu vou tentar dormir de novo Agora, galera Meu Eu só fico impressionado Com a quantidade de bicho Que está juntando Na lampadinha ali Cada vez mais E mais E mais E mais Pelo menos Eu não estou sendo tão picado assim Está dando para descansar aqui Por enquanto Na boa Bom Galera, vou tentar apagar Tentar dormir o máximo de horas possíveis Conseguir seguidas Eu acho que o fogo ali Vai durar talvez umas três horinhas Pelo menos as brasas Para que eu jogue mais madeira em cima depois E ele pegue fogo de novo Eu vou dormir com a minha lanterna Na cabeça aqui Para se eu precisar sair correndo de novo Eu já ter Uma fonte de luz Enfim Vou tentar ignorar um pouco os barulhos Que Não tem muito o que fazer Eu estou preparado agora Estou com o meu spray no bolso Estou com o meu facão aqui E eu acho que não vai ter problema Eu só vou levantar aqui Se realmente algum bicho vier mexer na barraca Aí vai ter briga Vai ter briga séria Galera, acha que eu sou bonzinho? Eu até sou Até a hora que vem Tentar me matar Aí não tem como ser bonzinho Enfim Boa noite pessoal Vou dormir aqui agora Estou bem cansado ainda O fogo está alto Está bem alto ali Está fazendo um barulhinho gostoso Estou me sentindo seguro Estou cheio de bichinhos voando aqui na minha frente Vou ficar contando eles para dormir Boa noite pessoal Meu, eu dormi aqui uma horinha e meia E dormi muito mal galera É difícil cara É Você fica com medo Não tem como cara Eu estou separado aqui do mundo Da escuridão, da selva Literalmente Por um plastiquinho de nada A fogueira A fogueira Ainda está com brasa ali Mas eu acho que eu deveria Ir lá Colocar mais madeira Mas eu estou com preguiça Eu vou deixar assim Porque senão Eu não quero perder meu sono Eu quero ficar bem cansado aqui Para conseguir dormir o máximo possível Porque senão o tempo não vai passar gente Não vai passar É Vai ser como eu disse A noite mais longa da minha vida Está muito escuro Eu ponho a cabeça para fora Que eu não vejo nada É assustador É simplesmente assustador Enfim O que mais me assusta São os ursos O resto Sei lá Eu acho que daria para Para brigar contra Uma onça parda Se ela viesse aqui Enfim Jacaré não viria O que me assusta São os ursos Porque eles são muito curiosos Eles mexem em tudo E urso negro galera Tem uma grande diferença Aliás Eu deveria ter falado sobre isso antes Mas eu vou falar agora É Tem aquele urso O cinzento Que a recomendação É meio que se fingir de morto É Porque não tem muito O que você fazer Contra esse bichão Já o urso negro Você não pode se fingir de morto Porque como eu disse Ele é muito curioso E ele vai mexer em você No chão E vai te acabar E aí então O que você tem que fazer É confrontar É Eu tenho aquela lança Que ela está no tamanho Que eu conseguiria Fincar no chão E fazer uma estaca E eu tenho meu facão também Que conseguiria me defender E lógico A primeira medida de defesa Aqui é o meu spray de urso Que está no meu bolso Não vai sair daqui Vai ficar a noite toda aqui Eu fiz comida Tem comida ali fora Esses bichos vêm mexer mesmo O gambazinho me assustou Não apareceu de novo Porque eu acho que eu subi bastante fogo Ele ficou um pouco Assustado Vamos dizer assim Tomou uma distância Vamos lá Dormir mais um pouquinho E Colocar mais lenha na fogueira Essa vai ser a madrugada Eu acho que se eu conseguir dormir Até umas duas Três da manhã E tiver um pouco de brasa Ainda Eu dei muita sorte Porque daí Eu só vou precisar colocar Um monte Vou colocar toda a lenha Que eu tiver Para ela apagar só Quando estiver quase amanhecendo E no dia seguinte Eu procuro mais lenha Assim na fogueira De novo Se precisar cozinhar Mas eu acho galera Como eu disse Aquela primeira comida Me caiu meio mal Eu até vomitei um pouco lá fora Inclusive pessoal Outra recomendação Estou falando aqui um monte Um monte porque me distrai Outra recomendação É que se você precisar De fazer alguma necessidade Quer seja vomitar Ou precisar Evacuar Vamos dizer assim Você tomar uma boa distância Do seu acampamento Porque esse tipo de coisa Também atrai Esses animais Então Eu fui ali Uns 500 600 metros No outro sentido ali Enfim Dei aquela respirada Bom Galera Dormi mais um pouquinho Estou bem cansado ainda É uma noite Que não está sendo Tão proveitosa Assim Com certeza Eu vou ficar destruído Para amanhã Mas é vídeo novo Todo dia Vocês pediram por isso Está aqui Vlad acampando Boa noite galera Vou tentar dormir mais Galera Agora são Mais ou menos 1h30 da manhã Eu dei uma piorada Saí para vomitar Ali de novo Estou suando muito Está muito calor Aqui E eu estou sendo devorado Vivo pelos mosquitos Eu vou fazer o seguinte Galera Eu estou tão cansado A fogueira está quase Apagando ali de novo Olha só Dá para ver ali embaixo Só Algumas brasinhas Enfim Quase apagando de novo Dá para ver uma brasinha Ali Não sei se vocês viram O que eu vou fazer É colocar bastante lenha Lá Não vou colocar tudo Vou colocar quase tudo E Eu vou apagar aqui Eu vou tentar dormir Um pouco mais E espero conseguir dormir Até umas Nossa Estou meio enjoado Até umas 3 da manhã Que aí Eu jogo tudo o que falta Da lenha E fico direto aqui E aí galera Melhorei um pouquinho É Tomei bastante água Que eu tinha aqui Estou quase ficando saindo de novo Mas está tranquilo Até amanhã É Um monte de barulho lá fora Um monte Um monte Um monte Um monte Mas meu Eu não quis nem sair Para ver O que eu falei É Eu só vou me mexer aqui Para alguma coisa Para botar fogo Ou se alguém estiver Tentando entrar aqui Algum bicho estiver Tentando entrar É Não estou conseguindo dormir Muito bem não É Dorme, acorda Barulho de mosquito No ouvido O ruim Que essa barraca Aqui não é fechada Então fica entrando mosca Mosquito Enfim, tudo Principalmente Quando eu acendo a luz Aqui Aí piora Enfim Ai, ai Tá complicado Mas já tá acabando Galera Tá acabando Já Vou dormir Mais um pouquinho Será um longo dia E amanhã A gente vai conseguir Encerrar esse vídeo Aqui Eu vou lá fora Colocar mais lenha Na fogueira Eu tô viajando Aqui galera Muito calor Não tô conseguindo dormir Bem não E eu tô viajando 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 E eu nem tô falando Que horas são Mas eu nem sei Agora na verdade Eu vi que a fogueira Tá apagando Então eu vou jogar Mais lenha lá Espero que seja Tipo umas 3 da manhã Eu vou filmar lá Eu vou com vocês Vou levar a câmera Cadê minha lanterna Eu tirei ela Que ela tava me atrapalhando Ah, vou pegar Vamos lá Os mosquitinhos infernais Aqui Ficam Infernizando Meu ouvido A noite toda Olha só O tamanho dessa Bichanga aqui É, é Entrou uma hora Uma mariposa grande Aqui Ai, sai fora Olha o teu canto Olha lá Um monte Não adianta E a fogueira Tava quase apagando Galera Sobrou só um pouquinho De lenha Tive que pegar Mais algumas madeiras Ali Sobrou só mais um pouquinho Mas tô tranquilo Tô exausto Tô acabado Tô com muito sono São 3 e 20 da manhã Agora É a hora 3 da manhã É a hora que as coisas Acontecem Não tá acontecendo nada Eu vou tentar Sério mesmo galera Vou sentar um pouquinho Aqui antes que eu tô Exausto Que eu fui pegar lenha lá Ai, ai Vou respirar um pouquinho E eu acho que eu vou ficar aqui Dando uma brisada Isso aqui é Meio filme de terror Hein galera Completamente sozinho Na escuridão Se eu tiro a lanterna Eu não vejo nada Nada, nada, nada Começaram a passar aqui Uns helicópteros Uns aviões Alguma coisa assim Não sei se dá pra escutar É... Não sei o que isso significa Eu acho que É normal É... Orlando é uma cidade bem movimentada Eu tô aqui a mais ou menos 100km de Orlando Vamos dizer assim Não é tão longe assim Dá inclusive Cara, eu tava olhando pro horizonte Na direção que tá Orlando Que é pra lá Eu vou colocar na outra câmera Pra vocês verem Se vocês conseguirem Olha só galera Não sei Eu vou aumentar o brilho Da câmera aqui Não, não mudou nada Mas ali no fundo Tem uma linha Tô passando um dedo aqui Mais clara Aquilo lá é o reflexo São as luzes de Orlando Que tá nessa direção aqui mesmo Enfim Tomar uns 15 minutinhos de ar aqui Voltar pra barraca Que tá muito calor lá dentro E aí eu vou dormir E dessa vez Só vou levantar quando amanhecer Tomar esse arzinho Dar uma refrescada ali fora Cara É... Me faz muito bem Eu até pensei em dormir lá fora Mas tem muito bicho Não tem como Muito bicho que eu digo Muito mosquito Enfim Olha, tem uma aranha aqui dentro agora Legal Enfim galera Eu vou dormir Tá de madrugadão aqui Deve ser quase 4 Eu coloquei a lenha na fogueira ali E eu acho que ela vai durar até amanhecer Então não vou precisar me preocupar mais com isso Eu vou dormir o máximo que eu conseguir Boa noite pessoal E eu vejo vocês de manhã Assim espero Espero que já tá tardão Os bichos já estão tudo dormindo Estamos tranquilos Boa noite gente E aí pessoal São 5h50 da manhã Eu não consegui dormir mais nada Desde a última vez que eu voltei Começou a amanhecer Não tá chovendo Mas eu tô sentindo uma umidade muito grande no ar aqui Tanto que eu tô até mais suado Eu acho que eu vou sair O meu fogo já deve ter apagado até Eu vou sair E começar a arrumar minhas coisas pra ir embora Deixa eu ver se já tá amanhecendo aqui Não vou dormir nada mais Ah, já tá amanhecendo mesmo Já tá quase dia Nossa cara Uh Ixi, não dá pra ver nada Deixa eu pegar minha antena ali dentro Olha só Mas tá começando a ficar claro Deixa eu ver se alguém Mexeu aqui Nas coisas Meu Eu preciso ser sincero pra vocês Foi uma das piores noites da minha vida Ai ai Bom dia Que calor que tava ali dentro Tô todo suado Mas Missão cumprida Cara, tá uma neblininha aqui A grama tá toda úmida Deixa eu botar do outro lado pra vocês verem Olha só galera O amanhecer Na mata Ah, tem mosquito aqui Pra estragar O sol tá nascendo ali O leste tá ali Eu tenho uma bússola na mala Mas é mais do que evidente Muito bonito E meu Olha só como que ficou nublado agora aqui Ainda bem que não choveu a noite Porque eu não tava Preparado pra Uma chuva aqui não Galera Eu vou ficar aqui Até amanhecer de verdade Mas depois eu vou juntar minhas tralhas E vou embora Meu Meu foguinho aqui Sobrou só dois pedaços de madeira Meu foguinho Foi-se E a madeira que tava ali Nem queimou inteira Meu Eu vou passar o repelente Que tá cheio de pernilongo ainda Galera Cansado demais Cara Cansado demais Olha só como tô todo suado Cansado Demais Demais Tô todo queimado de sol Mas Valeu Valeu É Eu vou deixar pra Fazer uns comentários Quando tiver realmente Indo embora Quando chegar no meu carro Mas é Uma experiência Única Com alguns aspectos Positivos E Talvez bastante aspectos Negativos ao mesmo tempo Enfim Vamos ficar aqui Esperando o sol nascer Que Falta bem pouquinho Cara Tá gostoso Tá fresquinho aqui fora Vou tomar uma água E Eu acho que o que me derrubou mesmo Pessoal Foi Ter passado um pouco mal Essa madrugada aí Na verdade Desde ontem Eu comi aquele negócio lá Não me caiu muito bem Não sei se foi A água que eu peguei no lago Ou se foi aquela comida lá É Eu já tô bem Bem melhor do que eu tava ontem De madrugada Mas Mesmo assim É Eu fico olhando pro lado Pra ver se não tem um bicho vindo E Mas mesmo assim Eu fiquei mal hein Eu fiquei bem mal Não consegui comer mais nada Desde aquele nosso almoço lá Tá bom que eu comi Quase tudo daquela panelinha lá Acho que na verdade foi isso Cara Tava Muito cansado Bem desidratado E Coloquei muita comida na barriga Comida quente demais Olha só Meu Uma coisa que é sensacional É que É o tempo inteiro Barulho de avião Barulho de helicóptero Aqui Bacana Vamos ficar aqui esperando o sol nascer Barulho de helicóptero 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 E é isso aí pessoal, amanheceu, já comecei a organizar as coisas aqui pra ir embora Bom, o que eu vou fazer agora é algo que pra mim é de extrema importância Tá bastante calor, mas eu vou escovar os dentes, gente Tem até aqui no kitzinho, veio também a pasta Isso aqui vai tirar o gosto ruim da minha boca, eu devia ter feito até antes, na verdade Pasta de dente Daqui Meu, e vocês podem até achar que é besteira, mas isso daqui foi uma das melhores coisas que eu fiz durante o dia todo Na verdade, desde ontem Porque cara, eu tô me sentindo tão sujo, que vocês não tem noção do como é bom se sentir um pouco higienizado Vou colocar aqui minha escovinha de volta Aí E levar pra cá, pro próximo acampamento E pessoal, eu acho que é isso Eu ainda tenho uma caminhada de uns 3km pela frente Eu vou terminar de arrumar aqui as coisas E eu acho que vou puxar o carro, que eu tô bem saturado de ficar aqui sozinho Ainda tenho que tomar conta das coisas do canal pra não perder vídeo hoje Enfim Galera Vamos desmanchar o acampamento Agora já tá bem claro Eu já arrumei praticamente tudo Falta só desmontar a barraca aqui, tirar a lampadinha Vamos entrar no mato aqui um pouquinho Tô sem meu spray de urso, tô sem faca, tô sem nada Quer dizer, tem uma faquinha aqui comigo Fazer umas cenas aqui do matagal de verdade Muito legal esse tipo de vegetação aqui, cara É bem característico aqui da região Essas florestas de pinho aqui, de pinheiro Com esse tipo de vegetação rasteira aqui no chão É Você sabe se dá um local mais tropical aqui Porque aqui nos Estados Unidos, quanto mais a norte você vai Menos vegetação tem no chão Nesse sentido aqui, você conseguiria andar mais tranquilamente no meio do mato Olha ali na frente, tem uma árvore caída Olha só, galera Tamanho dessa teia de aranha aqui Gigante A aranha nem é tão grande assim Mas é gigante, gigante Que legal, né galera E pra acampar em um local assim Eu teria que ou achar uma clareira Ou tentar limpar uma aqui É Eu acho que a melhor forma de achar uma clareira aqui Seria procurar uma árvore um pouco diferente desses pinheiros aqui Que desse alguma sombra E na região ali provavelmente a gente teria uma clareira Tá um pouquinho frio, cara Tá muito úmido Eu tô com o corpo meio molhado também Olha outra aranha aqui Quem tem medo de aranha não ia conseguir ficar aqui, hein Essa aqui já é grandona Olha o tamanho dessa aranha aqui Ela tá de boa ali Não fio É muito grande essa aranha Por sorte, nenhuma aranha grande entrou na tenda Durante a noite Bom, galera Vou arrumar as coisas aqui Bom, pessoal Já amanheceu mesmo Olha só que dia bonito Olha só que dia bonito Que manhã linda E o que eu vou fazer agora É tomar o caminho de casa Falta só desmanchar a barraca Já arrumei tudo Já coloquei ali na minha mochilinha Já tá tudo certo E o que eu vou fazer agora É ir embora E eu acho que é isso aí, galera Hora de dizer adeus aqui Ao local que me abrigou Vamos partir pra casa Tchau 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 Bom, pessoal Tô de volta no carro E com isso a gente encerra a expedição Galera Foi uma experiência única De verdade mesmo Tá em contato com a natureza Você respirar um ar tão puro Você tá sozinho, sozinho, sozinho Te faz refletir muito sobre a vida Mas ao mesmo tempo Também tem um lado negativo Que é a solidão ali De verdade Não recomendo ninguém Acampar sozinho Você tem que ficar toda hora Tentando fazer alguma coisa Pra ocupar sua mente Eu tentei A noite Foi a pior parte Porque como vocês viram A barraca simplesmente não fechava E ficou entrando um monte de bicho Que me manteve acordado Eu dormi muito mal Eu fui dormindo assim Acho que no máximo Seguido Uma horinha Uma horinha e meia E eu preciso ser sincero Galera O fato da barraca ser aberta O fato de saber Que aqui tem um monte de bicho Me deixou com um pouco De medo à noite Mas ao mesmo tempo Galera Eu acho que de maneira geral Os bichos animais Também tem medo da gente Então Foi tranquilo Foi mais tranquilo Do que eu achei que seria Não vi nenhum animal De grande porte Fico feliz com isso Poderia ser legal pro vídeo Mas talvez não pra minha vida Poderia ser Um risco A não ser que fosse Algum cervo Alguma coisa assim Mas acabei não encontrando nada E eu sei que eu já falei Mas se por acaso Você estiver assistindo esse vídeo E não for esquecendo o canal Depois disso Tudo que a gente passou juntos Eu tenho certeza Que você vai se inscrever Então Clica no botãozinho vermelho Ali embaixo E é lógico Capricha no like Lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima Eu estou pensando Praia Caverna Ilha deserta Montanha Deserto O que vocês acham Vamos juntos nessa daí Falou Tchau Obrigado.